Para um pouco e pensa Querem só apagar tua vibe Vão querer tirar tua paz Mas será que não estás a entender? E no silêncio o que você faz? Queres agradar demais Quando assustas já estás a perder Afinal, que mundo é esse? O pior virou te bestia Afinal, já está na moda Corpo nu, todo mundo posta Se postar nu, na mídia é moda Cansando com cota é moda Fazer dinheiro com corpo é moda E o pior é que todo mundo posta Falam, 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 falam Falam, falam, falam Não tem muita nada Falam, 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 falam Se tem problema, relaxa Não é uma cerveja que passa Tem cuidado, não exagera, não brinque Não tem inveja no mundo, existe Se está em pé, bato, toma cuidado Vão te postar na net Querem só pagar tua vibe Vão querem tirar tua paz Mas será que não estás a entender? E no silêncio o que você faz? Queres agradar demais Quando assustas já estás a perder Afinal, que mundo é esse? O pior virou te bestia Afinal, já está na moda Corpo nu, todo mundo posta Se posta nu, na mídia é moda Cansando com cota é moda Fazer dinheiro com corpo é moda E o pior é que todo mundo posta Longa vida pra viver Mana faz acontecer Maná faz acontecer Na net vai te perder Tá na estrada e com foco Não posta mais teu corpo Vais apanhar desgosto Eles querem conforto Eles querem teu corpo Afinal, que mundo é esse? O pior virou te bestia Afinal, já está na moda Corpo nu, todo mundo posta Se posta nu, na mídia é moda Cansando com cota é moda Fazer dinheiro com corpo é moda E o pior é que todo mundo posta Falam, falam, falam Não quer ir mudar nada Se tem problema, relaxa Numa cerveja que passa Tem cuidado, nem exagerando a drinquê Mãe inveja no mundo, existe Se tem bebado, toma cuidado Vão te postar na net Para um pouco e pensar Que mundo é esse? Para um pouco e pensar Para um pouco e pensar Que mundo é esse? Para um pouco e pensar Magic O que é esse?